Fala galera da Máximo Cup, tudo beleza? Pessoal com essa é a Valada e estamos indo GTA San Andreas no modo Sump Com a nossa amiga Gostrona Estamos naquele mesmo servidor Que a gente tinha falado aí pra vocês Inclusive chegou aqui o Thiago já Um ajudante hein rapaz Rapaziada aí, os administradores Sempre dando atenção pros novos players Nesse vídeo a gente vai trabalhar de policial Vamos ver os trabalhos ali Mostrar os trabalhos e Vamos ver o que dá pra fazer aqui Então beleza galera o Admin aqui Chegou e me ofereceu uma carona até a loja de skin Pra trocar skin pra vocês né Tô aqui com esse velho muito Carismático Vamos lá então pra agência de emprego Rapaz E o pessoal quer ver treta, quer ver Profissão de polícia né cara Gostrona ainda tá com a A skin de chegada ainda né Deixa eu ver aqui Nós temos Força Policial Polícia Militar, Polícia Tática, Polícia Rodoviária Polícia Federal E Forças Armadas E aí, vai querer ser Federal ou Rodoviária? Hum, que que sabe o cara Vamos ver a Federal primeiro Depois de te dar uma olhada na Rodoviária e na Militar Beleza galera, vamos pegar aqui Trabalho de policial Federal Que maravilha E agora nós precisamos Ir até a gaqueira cara E como nós vamos... Peguei isso aqui, como é que a gente vai ter que apegar cara Fudeu A gente é um policial federal que não tem carro Pra ir nem pro serviço cara A gente vai ter que ir de De scooter Nossa, a gente não pode usar essa aí Claro que é policial cara Tu quer pegar dos outros cara Puta que pariu É o policial federal mais fudido que tem cara Mandar aí um abraço pro coxinha safadão cara Que é um inscrito aí, que tá aí também O Sky né, que falou comigo ali, que tava no caminhão Pessoal aí Que conhece o canal que já tá jogando A gente abre o convite pra todo mundo que quiser jogar no servidor aí A gente vai estar jogando nesse servidor também Claro que a gente não fica o tempo todo né Mas a gente tá Entrando de vez em quando Então vamos nessa galera Vamos lá É longe essa HQ? Um pouquinho mais ou menos Correndo é um pouquinho longe Eita porra A gente não tem carro, não tem porra nenhuma galera A gente tá muito fudido, a gente tem que comprar um carro Policial federal indo pro serviço correndo Só aqui no GTA No nosso canal que a gente vê Policial federal indo a pé pro serviço Fazendo exercício né É pelo menos já vai treinado Já vai aquecido já né cara Pra pegar bandidagem tipo esse cara aqui que fica buzinando Enchendo meu saco ó Mal sabia ele que eu sou um velho safado aqui Que é policial rapaz Vira, vira, vira aqui Ah deixa eu virar Mal sabia ele Nossa tá aí embaixo sem querer velho Nossa sério e agora? Como é que eu vou subir? Eu acho que eu vou subir aqui eu acho Ou não Tem, tem Ih o cara aqui tá me seguindo aqui cara Tô até com medo desse cara aqui hein Deixa ele, deixa a gente pegar ali Deixa eu pegar meu emprego que já já você vai ver uma coisa rapaz Ah meu Deus É aqui embaixo né Tá perto até Aham Pô tinha que virar aqui mesmo cara Sim Aqui tem duas marcações no mapa Tem um quadrado vermelho aqui que tá na esquerda Não vai ser um player Um player quadrado É É Um triângulo Triângulo Correto Então vamos lá galera Vamos a pé Importante a gente chegar lá Tranquilo E esse monte de carro aí cara Porra 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 Porque era limosine isso Ah Ah esse aqui acho que é de alguma facção cara Aham Ou é uma loja aqui Ah não aqui é pra trabalhar Acabar com essas facção tudo aí cara É É vamos acabar com as mafias aí agora cara Tá vendo uns cara digitando ali no chat VIP Aham Cara viajando ali Aham Aham Pera aí Não tem todos esses vagabundo aqui que fica viajando no chat também cara Eu vou marcar o nome desses caras Aham 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 E aí rapaz É lá em cima Será que a gente vai subir lá cara Boa pergunta Putz Aqui ó Ai pula aqui que dá Olha só cara Olha a mão que o policial federal tem que fazer pra ir trabalhar A cara tem que ser federal E é um E é um véio né Olha só esse véio é bem treinado hein cara Tá com as pernas boas, hein? Caralho. Vamos lá. Deixa eu pôr embaixo aqui. Só que falta ser embaixo, hein? Não, é aqui, aqui, ó. Tem até os helicópteros e tudo. Tá. Deve ser aqui. É, tem uma maletinha, deve ser porque é aqui. Escritório do FBI, tá. A gente coloca aqui, barra trabalhar aqui. E bem-vindo, rapaz. Já somos aí. Da corporação, né? A gente tem que achar agora aqui dentro o lugar de vestiário e armas. Aqui. Pronto. Par. Barra equipar. Eita, porra. Isso aqui só peguei a arma. Como é que eu me... Como é que pega... Eita, rapaz. Tem que abrir o inventário. Será que tem que abrir o inventário? É, acho que sim. Deve estar lá a roupa de... Não tem o inventário. A gente tem aqui, barra comandos. Vamos ver. É, barra uniforme. Barra uniforme. Você não está em um vestiário. Tem que achar o vestiário, velho. Será que não é aqui? Aqui tem uma roupinha. Aqui, ó. Barra uniforme. Tá onde? Ah, aqui, ó. A gente usa terninho, cara. O policial federal. Vamos ver. Olha só, galera. Agora eu vou ficar, acho que, uns 40 anos mais jovem. Hum, rapaz. Pegou qual? Peguei o segundo. Sei lá, o terceiro, o segundo. Não me lembro de qual. É esse aqui. Aí. Parece o Will Smith lá no Mibes Onos de Preto. É. Olha, aí já é o salário, cara. Eu achei. Então tá, vamos sair aqui. Vamos começar o trabalho. Rapaz, você achou que a gente... Você achou que a gente federal é só de licor. Eu acho que era rodoviário, cara. Que a gente tinha que ter pego. Não, tá aqui, tá aqui. Ah, tá. Tem os carros, cara. Aí sim, velho. Coloca, hein. Cada um pegar uma dessa aí, eu vou no mesmo carro. Tu que sabe. Vai mesmo o carro, hein. Tem até moto ali, cara. Direja então, senhor. Tu que conhece mais o mapa aí. Ah, tá. Tu que conhece mais o mapa aí, rapaz. Você tá mais habituado aí. Agora sim, galera. Agente federal aí saiu nem por uma missão. Deixa eu ver. Deixa eu ver barra comandos, né, cara. Vai, olha aí. O que a gente tem que fazer? Você fica disfarçado para surpreender a máfia. Você vai ser preso por surpreender... Ah, tá. Acho que eu tenho que pôr esse comando para prender os caras, né. Algemar, abordar. É, a gente tem que abordar os caras, que a gente acha que tá errado aí. Dá para pôr barreira também. Vamos embora, vamos ver. Vamos sair e trabalhar de agente federal. Beleza, galera. Estamos de volta. Eita porra. Quase foi... Fui batido. Eu estou gravando em outro dia aqui, galera. Porque no dia que eu estava gravando com o Stronda, na parte anterior que vocês estavam assistindo, deu um problema no jogo lá e o jogo não estava abrindo. Depois fiquei para resolver, mas tive que fazer umas lives e... E acabei que fiquei meio parado, né. Mas enfim, vamos continuar aqui com o vídeo. A gente já mostrou aí no vídeo a polícia federal, né. Vamos mostrar aqui a polícia militar e a polícia rodoviária feita. E o legal é que esse carro se balança todo, né, cara. Na... Peraí, deixa eu ver uma coisa aqui. Essa casa aqui é o proprietário minimato. Casa level 7. Essa fonte que vocês estão vendo e essas estátuas aí foi ele que colocou, cara. São objetos que vocês podem colocar, né. Que eu achei legal aqui do servidor aqui do... Dos caras aqui. Muito bom. Se eu não me engano aqui que é a agência de emprego, é. Aqui que é a agência, então vou deixar o carro parado aqui, né, cara. Não sei se alguém vai roubar, mas sabe como é que é, né. Sabe como é que é o esqueminha, né. Vamos entrar e vamos dar aqui na maleta. Cadê a maleta? Tá maleta, barra, é, profissões, né. Não, profissão. Beleza, já peguei aqui, né. Até peguei duas vezes pra ver se eu peguei certo. Sabe como é que é. Entramos aqui no carro, agora a gente pode digitar, barra, comandos, né, cara. A gente pode ir na HQ lá pra pegar o uniforme, equipar, né. Pra pegar as armas, é, barra procurados, a gente vê quem está procurado. Localizar, a gente localiza o jogador procurado, né. Aí se a gente botar, barra abordar, a gente aborda o infrator que tem 15 segundos para se render, né. É, barra algemar, é, usada apenas para abordar, é, algemo preso por 30 segundos. Desalgemar, a gente desalgema o cara. Alto ar, a gente é muito o infrator, né. É, a gente pode até pôr um tapete de prego, cara, pra furar o pneu do cara. Ha, bacana. Mas, deixa eu ver, vamos ver aqui o barra procurados, né. A gente consegue ver aqui os caras que estão procurados, inclusive quanto de estrelas eles têm, né. Eles podem ficar procurados por multas e também por alguma coisa a mais, né. Estão na região de The Farm, Mount Gornin, é. Mas eu acho que eu vou pegar a Polícia Rodoviária Federal, que eu acho que é mais legal, cara. Pra jogar sozinho e tal. Polícia Rodoviária, vamos escolher ela. Pronto. O cara tá feliz, né, cara. Você tá buzinando assim porque tá feliz. Tá. Deve ter surgido uma marcação aqui no meu mapa. Tô até curioso pra ver o uniforme da rodoviária, cara. Deve ser aqueles caras que usam chapéuzinho. Nossa senhora, é lá na PQP? Meu Deus do céu, cara. Vou ter que viajar muito. Então a gente vai ter que pegar a estrada, galera. Vamos ver pra onde, que estrada a gente vai ter que pegar. A gente vai ter que pegar. Rapaz... Tô todo enrolado aqui, cara. Não sei o que eu fazer aqui, não. Eu posso dar uma de louca aqui. Tentar passar por esse trilho aqui. Depois subir por aqui. Dar toda essa volta aqui. Rapaz do céu, vai ser uma viagem cabulosa, cara. Tá. Primeiramente, vai ter que pegar a rodovia. Acho que pela rodovia a gente vai mais rápido. Então vamos em direção à marcação. Olha, só quase que eu causei o acidente ali. Rapaz do céu, o caminhão ficou doido. Vambora. Desgraçado, destruiu todo o carro aqui. Ainda bem que esse carro não é meu. Esse carro aqui, casualmente, achei ele no estacionamento. E entrei nele e tava que funciona tudo certo. Então vamos nessa. O pessoal já tá começando a se xingar no chat, né? O BR é assim mesmo, galera. Então vocês têm que relevar, né? O pessoal é muito amigável, saca? Vamos lá, então. Bom que eu tô jogando de manhã, então esse horário aqui é bem legal pra jogar. Tudo é um pouco mais tranquilo, né? Não tem aquela toda arruizada, né, cara? Muita arruizada é foda, velho. Eita! Puta que pariu. Já tô com muita multa já marcada no meu... Na minha carteira. Vou acabar me fodendo por isso. Faço as partes. Agora a gente vai ter que entrar nessa rodovia que tem um... Um símbolo de uma bola aqui, né, cara? Vou entrar na contramão mesmo, porque não tem jeito, né, cara? Ou daria até pra entrar na mão certa, mas eu vacinei. Enfim... A gente pega e passa pra cá. E agora a gente... Dá uma olhada no mapa novamente. E rapaz, a gente vai ter que andar bastante. É, vamos ter que andar bastante aí, galera, até chegar na rodoviária federal. Então, beleza, galera. Estamos aqui no posto, né, cara? Vamos abastecer a parada aqui. É... Vamos por aqui... Como a gente não tá tão longe, vamos pôr 25 aqui pra não gastar tanto. E vamos seguir viagem. E rapaz, meu jogo tinha dado uma crachada. Então, provavelmente... Eu perdi o local, né, cara? Mas eu sei que é por aqui. É, galera, chegamos aqui finalmente. Estamos aqui na DP da rodoviária federal. Olha só que maravilha. Vamos clicar aqui, então. Trabalhar... Aqui. Muito bem-vindo. Vamos entrar na delegacia. Ah, mas tá meio suja essa delegacia, hein, cara? Tá meio suja aqui, rapaz. Tá difícil a coisa. Olha só, sabia que ia ser os caras do chapéu, rapaz? Vamos pôr o... Esse rapaz aqui. E... Tem barra equipar, né? Pronto. Agora nós temos todo o armamento preciso aqui. Pra um policial, né, cara? Tem que ter sniper, tem que ter uma... Uma... Um fuzil, né? Tem que ter uma metralhadora, tem que ter uma A12. E só faltou uma pistola pra complementar, né, cara? Temos aqui a cana, né? Minha cana é muito suja aqui pros caras. Mas é isso aí. E agora que a gente é... Rodoviário, cara. Vamos pegar o nosso carrito, né, cara? Carro bonito. Vamos subir aqui nesse carro. E digitar a barra comandos, né, cara? E agora temos aqui alguns comandos... É... De rodoviário. A gente pode definir o início de uma linha de contramão. O final de uma linha de contramão. Remover essas linhas, né? E todos os outros... Os outros comandos de polícia, né? O diferencial é que ele tem essa parada aqui, né, cara? Que a gente pode, sei lá, acho que... Ficar numa barreira, de repente. Ou coisa do tipo. Vamos dar uma volta aí, né, cara? Nossa jurisdição... É andar pelas rodovias. A gente pode, inclusive, digitar aqui... É... Barra procurados. É... São os mesmos ainda, como vocês estão vendo. Idlewoods. O cara tá bem longe daqui. Os rapazes que estão foragidos. Então... Vai ser mais pra gente dar uma volta mesmo, pra vocês conhecerem, né? Um pouco... Do servidor e ver como é que funciona as polícias, né? Aqui a gente também não pode ficar, tipo, dando random search. A gente não pode ficar mandando parar todo mundo. A gente tem que parar só quem tá realmente errado. E geralmente é uma multa que nós temos que dar, né? É muito difícil achar alguém que realmente é terrorista. Ou um serial killer. Ou realmente um bandido, né, cara? É mais difícil de achar. E como o servidor... É... Tô jogando de manhã no servidor. Então não tem muita gente agora. Mas basicamente é isso aí, cara. E pra ser policial... Vocês viram que tem que ter um level um pouco alto, né, cara? Então tem que jogar bastante, né? Olha lá, tem um carro. É só dar uma volta aqui atrás dele. Vamos ver se ele vai se assustar, né, cara? O cara já pisou fundo lá, né, velho? Olha lá, o que que é isso, rapaz? O único problema do San Andreas, cara, que eu sinto falta aqui. Eu acho que tinha que ter, né? Pra poder até rolar um roleplay bacana com... Entre policial e civil aqui no jogo. É o VoIP, né, cara? Não sei aqui embaixo aqui, porque... Acho que o meu personagem aqui, o policial, tá afim de comer uma rosca. Uma rosquinha, rapaz. Olha, ali tem uma moto ali, ó. Já tá fazendo caca ali, cara. Ele veio a polícia e já foi postado. É isso aí, é o Instinto BR, cara. A gente tem uma loja de rosquinha aqui, rapaz. Ó, tô achando que aqui... Aqui é uma empresa de rosquinha, hein, cara. Dá pra comprar essa empresa aí, cara. Quanto ganha essa... Aliás, quanto custa, né? É meio caro, cara. Meio salgado. Trabalhando de polícia, acho que vai demorar um pouco pra... Pra conseguir essa grana aí. E o legal é que dá pra comprar qualquer casa, né, cara? Isso que eu achei bacana, velho. Aqui já tem proprietário, né? Mas não tem morador. Aqui tem proprietário também. Rapaz! Mas não tem uma casa vazia? É. Todas as casas já foram compradas aqui, ó. O pessoal tá frenético, rapaz. Inclusive, essa garagem tá aberta. É, tá foda mesmo. Eita, porra. Essa polícia tá quebrando um negócio da... Público aqui da rua, cara. Ó, aqui é trabalho de guincha. Bacana. É, então é isso, cara. Ficando com o vídeo por aí. Espero que vocês tenham curtido. Quem quiser vir jogar nesse servidor, vai citar na descrição aí o IP. É um servidor um pouco mais sério, né? Não tem tanta roeragem, né? Roeragem que eu digo é... É dando... Sair fazendo deathmatch. Matando geral. Não rola muito disso aqui, mas... É um servidor bem bacana. E é isso aí, então, galera. Espero que vocês tenham curtido. Deixe o like, favorito. Se não é inscrito, inscreva-se. Um grande abraço. E até o próximo vídeo.